Boa tarde, que delícia, uma excelente sexta-feira pra todo mundo. Obrigada pela companhia de todos os dias, semana voou, né gente? O programa de hoje está, vamos dizer assim, exótico. Nós vamos falar sobre combinações diferentes de comida. É pra não falar combinação muito estranha. Você faz alguma mistura estranha na sua casa? Você come A com B, mistura e molha no C, e aí dá uma mordida no D. Você faz alguma mistura esquisita aí na sua casa? Já aproveita, manda o WhatsApp pra gente contando aí aquela mistureba que você faz aí, que ninguém gosta, mas que você adora, tá? Manda seu WhatsApp aqui pra gente, já participa do programa desde já. A gente vai ter também uma matéria muito interessante a respeito da história do cinema brasileiro. E tá show de bola, lindíssimo. Tem sextou em casa, claro, uma solução bem legal pra você organizar os seus colares, as suas bijuterias todas, pulseira, o que você tiver aí na sua casa, tá? E como é sexta-feira, tem ele aqui com a gente. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, back na TV, roda a vinheta. Você nunca mais me abandone como você fez sexta passada, viu, seu Beck? Por favor, né? Tudo bem? Vem o lockdown, tudo e você. Boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindo mais uma sexta. Obrigado. Eu quero fazer um prato aqui bem bizarro, que eu como. O que você come? Que é miojo com salsicha e quiabo. Eu queria que eu tinha me perguntado o que eu fazia. A salsicha vai. O quiabo é uma delícia, parada. Eu quero que você não tenha falado da foto, você não bate. Miojo com salsicha e quiabo? Vai falar. Como que você põe o quiabo? Você nunca chegou a bater um pratão assim? Não, então, o quiabo, você quer dizer que eu gosto? Eu pedi ele frito. Você já fez bem fritinho? Amo, amo. Uma delícia. É nessa pegada, nesse modelo. Ah, mas aí eu acho que eu comeria, porque é tudo salgadinho. Se eu não te falo nada, abafa, porque aí vai virar só um programa de comidas bizarras. Eu como, sabe uma coisa que eu... Ah, não é tão estranho, mas que eu curto? Pizza com café com leite. Café? Café com leite. Eu não acho tão... Copão de café com leite mesmo. Tá na média, das bizarrices. Geralmente no café da manhã. Tá na média. Tá na média. Geralmente o pessoal toma no café com café. Tem um homem que comia pão com lolo na hora do recreio. Pão com lolo? Sabe aquele chocolate lolo que parecia um... O negócio colocava no meio do pão um lolo e comia. Cada louco... Acredite vocês, ou não. Cada louco com a sua mania. Né, gente? Daqui a pouco o Rodrigo e o Daniel vão experimentar pratos bizarros, misturas super estranhas na nossa cozinha, tá? Então não sai daí não, que a risada tá garantida, né? Eu vi, ó, já espiei. Nossa, tá um horror aqui, gente. Me conta esse negócio aí do titio Silvio, o show do milhão. Me conta, dona do baú, querida. Você tá achando que é pouca novidade que tá vindo aí, ó? Olha só. Eu sempre quis participar do jogo do milhão. Jogar... Aliás, tem um aplicativo até hoje, né? Tem, sim. Que é onde você aprende um monte... É verdade. ...de coisa e vai ressuscitar depois de 12 anos fora do ar. Olha só. Já vão começar a gravar os pilotos em julho. Não, minto. Em agosto, a gravação dos pilotos e as chamadas desta nova temporada do jogo do milhão em julho já entram no ar. Só que não é o tio Silvio que vai apresentar. Tá bom? Celso Portioli estará à frente, comandando aí, ó. Ele que tá no Domingo Legal. Show. Que adora. Você sabe que Celso Portioli fez o cabelo com o dermatologista aqui de Rio Preto, né? Ah, é? O médico, a dafa. Celso Portioli, então, no comando do jogo do milhão, a partir de agosto. Não é muita certeza a data ainda, viu, Mira? Eu ficava gritando em casa, tentando acertar as coisas. Nossa, eu sofri horrores. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? A gente sofre, né? Horrores, horrores. Meu sonho. E que legal, né, o Titi e o Silvio, mesmo com as reprises, ainda mantém uma mega audiência aos domingos, né? Muito legal isso. Mesmo com as reprises, ainda mantém. E tem que manter mesmo, porque é uma delícia, né? Eu acho que é uma delícia. Pra assim, abrir pra gente, dar uma participada. Uma participada básica, né? De ajuda aos universitários. Ganhar uns preminhos lá também, né? Que legal, fiquei feliz que vai voltar. Eu também, é um programa que eu adoro. É, a gente vai querer, vai sentir falta do Silvio, né? Não tem jeito. Mas, ok. Tá aí. Ok. Tem mais novidades, viu, no SBT. É, me conte. Com o Rio Pretense, querida, tá? É. Arquiteto aqui de Rio Preto. Renato Mendonça. Estreou junto com o Doni Denúcio. Este programa de reforma, que na verdade é baseado naquela franquia que faz muito sucesso, Irmãos da Obra. País levaram para as noites do SBT, junto com o Doni Denúcio, que era ex-âncora da Globo. Então, aí, ó, nessa parceria incrível com o SBT e o Discovery Channel. Olha só. Que é um programa de reformas. Vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Já é. Já explodiu a semana passada. Sucesso. E o mais legal é que eles convidam um famoso que oferece para alguém da família do famoso a reforma. Hum! Em um quadro e tal. Quem começou foi o Marcos Pasquim. Olha lá. Que ofereceu para a mãe dele e o Renato Mendonça e esse de camisa xadrez. Você gostou dessa foto? Eu adorei. Por que tu pergunta? Não, porque tá bonita. Tá bem magia, né? Tá bonita. Magia serena. Eu falei no blog, pura magia. E o Renato, que aqui de Rio Preto já está em São Paulo estabelecido, é um profissional super talentoso. Assistam aí, gente, no SBT, todo sábado à noite. Uhum. Tá bom? Tá muito bom. Muito bom. É um querido. E ficou bem legal essa parceria. O Doni Denut que dispensa grandes apresentações. Tá lindo. E um dos que vão participar, Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, agora vão oferecer uma reforma para a assessora de imprensa delas. Legal. Até os próximos episódios. Se vocês aí de casa quiserem oferecer uma reforma para a gente, a gente aceita, né? Pô, desquerdo. Renato, meu bem. A gente gosta de um puxadinho. Renato, pode vir aqui. Eu prestamos prontos. Lembra da gente. Lembra da gente. Tá bom? Ô, Beck, agora eu quero te perguntar. Que babado foi esse aí da Sorvetão. Você viu? Pedindo não só um biscoito, mas muitos biscoitos e patrocínios por ser um casal hétero. Ai, meu Deus do céu. Menina, do nada, né? É o que eu entendi mesmo. Do nada. Do nada, assim, você acorda esse vídeo que eles fizeram e soltaram nas redes. Foi para o Dia dos Namorados a semana passada. Certo. E viralizou ontem, quinta-feira, a Sorvetão, que é a ex-Paquita da Xuxa, André Sorvetão, e o Conrado também. Ambos fizeram muito sucesso nos anos 80. Como se conheceram, gravaram esse vídeo. A gente não sabe ainda qual que é a dose de deboche, de ironia que tem nessa história toda. Eu espero que muita, né? Vamos ver o vídeo? Vamos. As pessoas entenderem o que eles falaram. Oi, pessoal. O meu nome é Conrado. E eu sou a Andréa. Nós somos artistas. Desde sempre. E somos casados. Olha só para você ver. Há 26 anos. Estamos juntos há 32 anos. Somos um casal hétero, cristão e tradicional. Olha só. Feliz dia dos namorados. Eita. Será que nós teríamos alguma empresa interessada em patrocinar esta família? E aí? Será? Será? Ah, não. Só pode ser deboche, Beck. Não é possível. Então, você sabe que esse vídeo... Não é possível que o desespero tenha chegado a esse ponto. Você sabe que esse vídeo, ele está dividindo muitas opiniões, tá? Tem muita gente concordando, tá? Com eles. Tem gente criticando, tem fazendo meme, tem gente resgatando fotos do passado. Porque eles estrelaram várias capas de revistas, né? Sim, sim, sim. No passado. Sim, sim. Um povo printa tudo, né? A nossa vida está printada na internet. Então, quando você volta à cena... Será que eles quiseram dizer que os namorados... A gente está dando só ibope para quem não é hétero, para quem não é cristão e para quem não é artista há 30 anos, ó, grande coisa. Tem justamente esse ponto de vista, né? Do internauta, das pessoas que os acompanham, querendo saber, pô, a gente tem que fazer sucesso. Casal tradicional, hétero, também tem que fazer sucesso. Pode ser que eles tenham debochado do tipo que o casal hétero tradicional, hoje em dia, é minoria. Exato. Tem todo esse ponto de vista, assim, muito pertinente. Tem vários pontos de vista. Porque quem faz essa análise é você que está em casa, o telespectador. Isso, a gente deixa para você analisar e opinar. O que você acha? Foi um deboche? É uma ironia? É, na verdade, uma necessidade de trabalho mesmo, de biscoito? Nossa, eu lembro da sorvetão na capa do LP, das paquitas que eu tinha. Você sabe que eu acompanhava, eu sou da época, gente, que... Nossa, meu sonho era ser paquita. O sonho de ser paquita, eu participava, louca. Assistia todos os concursos de paquita, eu descobri todas. Eu mandei, me inscrevi. Bom, se você foi miss, que eu já sei, tá? Seja que ser paquista... Me esquece. Eu quero fotos duas de miss, tá? Ah, eu vou mandar. Só no tchauzinho. Que ela foi miss, o Brasil. Só você foi nada. Ela concorreu o que ela me falou. Só concorri. Você concorreu, é, mas já é, querida. Perdi. Você tem quanto de altura? 1,70. Ah, parece mais. Não sou muito alta, não. É o salto. É o salto. Com o salto a gente fica com i90, né, bebê? Ó, ai. Ó, Beca, porque eu já fui novinha, viu? Só que sabe uma coisa? Eu era bonita. Com certeza, e é ainda. Ai, meu Deus do céu. Vamos, né, gente? Vamos, porque... Recadinho, porque não basta tomar colágeno, não, gente. Tem que pensar, ó, na cuca também, tem que ser inteligente, ó. O Unify tem um recado importante pra você que sonha cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar num curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação. Humanas, exatas, biológicas. E, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo, logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Vamos ver? Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados pra oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Aracatuba. Entra no site, vai lá, unify.com.br, dá uma pesquisada sobre o curso que você tem interesse ou pode ligar pra eles através do telefone 18-3502-7010, o que não pode é perder tempo. Gente, seja agora um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! Você sabia, Bec? Amanhã é o dia do cinema brasileiro e a gente vai conhecer um pouco da história da sétima arte aqui no nosso país. Eu sou suspeito de falar, mas eu sou um amante do cinema nacional, sempre gostei, na verdade, mesmo antes de iniciar na produção dele. O cinema nacional começou, na verdade, quase junto com o cinema do mundo. O cinema foi inventado, foi criado lá em 1895 na França. Mas já 3, 4 anos depois ele chega no Brasil também, no Rio de Janeiro, São Paulo, imagens ali da Bahia de Guanabara. No início eram mais filmes documentais, né? Os filmes de ficção vieram aí 10, 15 anos depois. Amor é conto do vigário, eu não vou mais nesse pago, pois deixei de ser otário. Eu quero é nota pra poder viver. E eu acredito que a evolução do nosso cinema tem sido a passos de formiguinha, sim, mas hoje nós estamos num patamar não de indústria cinematográfica. Nós ainda não temos uma indústria do cinema. A indústria do Brasil é a indústria da novela. Mas o Brasil vem crescendo muito no sentido de fazer filmes, de produzir boas histórias, belas histórias que levem as pessoas não apenas pras salas do cinema, mas que também que provoquem reflexões acerca dos filmes, né? Isso acho que é muito importante. Já avisei que vai dar merda aí. Deixa comigo, rapaz. Continuem quem, cara? Não sei se a comparação seria a melhor forma da gente falar sobre o cinema hollywoodiano e o cinema brasileiro. O cinema hollywoodiano é uma indústria, né? Há muito tempo que existe essa indústria e é claro esse estigma de que o cinema de Hollywood impera no mundo inteiro. E sim, com certeza, são filmes muito bem produzidos, milionários, né? O cinema nacional, não. Ele é um cinema um pouco mais humilde, com outros tipos de histórias, né? O Brasil, por exemplo, não foca na figura do herói, né? Ele foca na figura do ser humano. Eu creio vocês, irmãos, eu sou irmã, mas é gay. Porque, Marcelina, eu sou irmã, hein? E nem sempre as histórias dos seres humanos são tão atrativas para o público. Às vezes a moçada, a molecada, e mesmo os mais velhos, ainda gostam muito dos super-heróis, enfim. É uma fatia de mercado, mas eu, como cineasta brasileiro e como consumidor do cinema brasileiro, gosto muito das histórias que nós criamos. Irmão, vou fazer igual o Zé Pequeno faz. Vou passar geral. É isso aí, patroa de área. Você tá falando que é de medo, mulher. Então, iniciei minha carreira no cinema ali em 2006, na verdade, quando eu vim aqui para São José do Rio Preto mesmo. E de lá para cá, a gente conseguiu produzir 17 filmes, né? Então, são praticamente 15, 16 anos produzindo mais ou menos um filme por ano. E a gente já teve participações em festivais muito bacanas no Brasil e no exterior também, como o Festival Internacional de Gramado, Festival de Chicago, né? Enfim, festivais espalhados pelo mundo todo. O Pêndulo é um curta-metragem de 15 minutos que nós estamos produzindo para que ele seja competitivo nos festivais do Brasil e do mundo todo. E é um filme que fala sobre superação em tempos de crise. Ele aborda também o suicídio, que é um tema tão delicado, mas tão importante, né? Tão latente aí no mundo todo. E a gente está tentando abordar esse filme com uma sutileza, assim como nós tentamos fazer nos nossos outros filmes. Realmente, sem incentivos, sem patrocínios, mas com muitos apoiadores. Com muitas pessoas acreditando no potencial dos nossos trabalhos. E agora, em setembro, a gente já lança o filme ao público e para os festivais também. Que legal, né, gente? Estevanato, ó, um beijo para você. Quero que você saiba que você tem o carinho de todo mundo aqui do SBT e você. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por dividir o seu conhecimento para a gente, viu? Com a gente, tá? Beijão para você. Ah, quero te mostrar meu brinco. Olha isso. Coisa mais linda, gente. Fiquei apaixonada. Não é? O anel também, ó. São da Fernanda Mazieiro, tá? Eu uso todos os dias aqui no SBT e você. Sempre que você vira aí uma semijóia, você sabe que é da Fernanda Mazieiro. E todas as peças têm garantia, gente. Você pode revender, inclusive, ó, e com tranquilidade ganhar uma graninha extra, tá? Entra em contato. O WhatsApp tá aqui embaixo. Vai lá no Instagram, Fernanda Mazieiro Semijóias. Tem de vários tipos, tá? Dá uma olhadinha aí. Um que você curta mais aí pra você revender ou até pra comprar pra você mesmo, tá? Não esquece de ir lá no meu Instagram também pra você me dar biscoitos e também likes e ver todo o nosso sofrimento aqui pra fazer o programa Brincadeira. Tudo que acontece nos bastidores do SBT e você tá lá no Instagram também, tá bom, gente? E, ó, agora chegou aquele momento de conversar com você em casa pra conhecer os prêmios do SPCAP. Quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente e tá sempre ligadinho aqui, ó, presta atenção. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo tem um mob. No terceiro tem outro mob. E no quarto e grande sorteio tem um Fiat Toro, gente. Mais 45 mil reais pra você concorrer. E não acabou. Tem o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 20 de junho, tá? Não esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte pra você. Se você ganhar, depois você aproveita e vem levar a gente aqui pra dar uma volta no seu carro novo, tá bom? No próximo bloco tem Sextou em Casa dicas incríveis pra você arrumar de uma vez por todas as suas semijóias, as suas bijus, tudo que você tem aí na sua casa, tá jogado na caixinha? Você vai arrumar bonitinho. Meio dia e 42. Já voltamos e agora eu tenho uma novidade que eu quero que vocês conheçam junto comigo. Olha só. São os sucos, chás e água de coco easy. Gente, tem uma grande variedade de chás, viu? Tem o chá amarelo com fisales, chá branco com lixia, com pitaia, tem o chá verde com cranberry e também tem com laranja e gengibre. Gente, um mais delicioso que o outro, viu? Tem também a famosa água de coco easy, que é a melhor do litoral brasileiro. E são produtos de excelente qualidade, refrescantes, 0% calorias, aumentam a nossa energia, além de serem grandes aliados do nosso metabolismo, auxiliando até na redução de peso, viu? E além disso, são ricos em antioxidantes. É bom demais. Qualidade de vida com o sabor da fruta. Eles podem ser encontrados em breve no Destro Macro Atacado ou você pode ligar no Televendas, que é o 17992592437, ok? Aproveite que é tudo uma delícia. No Sextou em Casa de hoje, nós vamos te dar uma dica muito legal, viu? Presta atenção. De como organizar os seus colares, as suas bijuterias aí na sua casa. Vamos ver? Sextou em Casa, e hoje vamos te ensinar a organizar suas correntes e pulseiras. Nunca mais vai ter esse problema aqui, ó. Você vai precisar de um cabide de madeira, ganchinhos pequenos e um alicate. Comece fazendo a marcação no local onde você vai colocar os ganchos. É bom deixar um espacinho entre eles. Em seguida, com um alicate, coloque os ganchos dessa forma. Aqui, você vai precisar de um pouquinho de força, mas é fácil de fazer. Pronto, agora é só organizar. Olha só, né? Você viu que ideia legal? Eu já estou aqui na cozinha agora, vendo junto com os meninos. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Dani? Tudo bem, tudo joia. Antes da gente experimentar as comidas estranhas, eu quero concluir essa matéria que a gente passou para vocês agora, né? Do Sextou em Casa. Eu vou te mostrar duas fotos que eu fiz em casa e é uma ideia também legal para você fazer aí na sua. Esses daí são ganchinhos de colar. Eu colei atrás da porta do meu quarto e também alguns cabideiros ali para pôr colares maiores. E tem também essa outra foto que já vem de pronto, tá? Esse cabide aí, ó, cheio de argolinhas, onde você pode pendurar várias coisas, tanto os colares maiores quanto as pulseiras também e fica tudo organizadinho e fácil de você pegar e guardar, além de que não embola tudo isso, tá? Fica aí a dica para você fazer no fim de semana, depois você manda a foto para a gente. Enfim, Sextou. Sextou. Eu queria só que você explicasse, Rodrigo, como é que começou essa história das comidas estranhas. Por favor. Porque rolou lá no seu... E colocando o Dani nessa, né? Oh, meu Deus do céu. Me explica, porque até agora eu estou olhando e não estou conseguindo entender. Toda vez que o pessoal fala, ah, Rodrigo, vamos participar do programa, eu sei que a coisa vai ser sexta-feira, porque sexta-feira passada foi pirotizado ao vivo. Eu sei que a coisa vai ser difícil, vai ser pesada. Mas lembra, a gente fez uma brincadeira aqui na hora do almoço de quem comia umas coisas estranhas. Você contou para a gente, você comia pizza. Aí eu falei que eu comia bolacha de maizena com salame. E aí foi surgindo as histórias. Aí eu resolvi fazer a brincadeira e coloquei lá no meu Instagram. Falei, gente, coloca aqui o que vocês comem de diferente. E a gente recebeu um monte de coisa. Aí eu comentei com a Bárbara, com a produção, a Bárbara falou assim, ah, vamos colocar no programa ao vivo para vocês experimentarem. E como o Daniel da última vez, o link dele me chamou para jogar pingue-pongue, convidei ele para comer aqui. Obrigado, igualzinho. Igualzinho. Ai, meu Deus. Dani, isso é legal igual, né? Você tem alguma combinação estranha que você curte ou não? Olha, Mira, eu já comi pizza de brigadeiro com bacon. Jesus. Eu também fiz a mesma coisa antes de experimentar, depois que eu experimentei eu achei uma delícia. Cara, para. Brigadeiro é brigadeiro, bacon é... Falou de misturar doce com salgado, eu... Ah, Senhor Jesus. Manda um WhatsApp para a gente aí. Quero saber o que acontece, o que você gosta aí de comer que é diferente, que ninguém gosta, né? Que fala, meu Deus, não acredito. E você come e gosta. Vamos colocar o primeiro print? É, o primeiro print. Tudo começou com essa foto. É, olha lá. Vamos colocar no ar. Para você ver. Soltei a enquete lá. A caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas. Eu coloquei que eu gostava de comer salami com maisena, aí já me mandaram essa primeira foto que foi da Noninho com bacon. É. Da Noninho com bacon. Com bacon. Ah, falando nisso, pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais que a gente sempre coloca essas caixinhas, né? Por favor, por favor. Sigam a gente lá. Muito bem. O Rodrigo Vasconcelos. DF Fileto com dois T's. DF Fileto com dois T's. E Mira Filizó. Bom, seu pedido é uma ordem. Da Noninho com bacon. Eu vou abrir aqui para vocês. Você abre para a gente. Eu estou aqui hoje só de mamãe, que eu só vou cuidar. Porque a Mira passa mal se ela comer essas coisas diferentes. É sério, gente, eu passo mal. Eu passo mal. Tem três colherzinhas aqui. Não, eu passo mal, acabou. E assim, eu, logo que eu soltei a enquete lá, eu achei que ia ouvir umas coisas tranquilinhas e tudo mais. Não, a galera tem um gosto muito exótico. Peculiar. Um gosto bem peculiar. E vai mandando um WhatsApp aí para a gente para saber o que vocês comem de diferente. Nossa, a Mira, ela colocou um monte de bacon. É, não foi tipo... Vocês estão aqui para brincar, né? Ela não brinca em serviço. Vocês estão aqui para brincar. Falou que não iria experimentar. Mamãe vai fazer papá do nenê. Ah, nenê, gota de Danoninho. E eu sou uma pessoa que eu não tenho... Você tem frescura com comida, assim? Tem uma coisa que você não come, Dani? Não, eu sempre experimentei de tudo, mas essas combinações vão ao extremo, né? Gente, eu acho, assim, vou falar a sinceridade. Eu acho pecado a gente ter frescura com comida, mas assim, eu tenho algumas coisas que são físicas mesmo, sabe? Se eu vir alguma coisa que não vai, eu passo mal, eu passo mal. Eu gorfo. Também. Tipo isso. Vai. Calma, só segura. Danoninho com bacon. O quanto vocês comem o Danoninho com bacon? Você vai comer só o bacon. Eu como o bacon. Põe um Danoninho aí e fica bom, dizem. Não. Olha, isso veio lá do... Calma. Pode? Então vai. Não, não. Não, vou pegar o Danoninho, calma. É que não tá dando pra pegar o Danoninho. Entre essa colher, que nem o Daniel fez, ó. Não vem com essa de pegar um pouquinho só, não. É pra sentir o gosto dos dois misturados na boca. É pra não ficar com isso. Vai. Putz, é bom. Pior que é bom. É bom. Para que é bom, gente. É bom. Eu gostei. Ah, para. Juro, abre e come. Você vai gostar. Não, não. Não vai gostar. Não, não. Gente, é muito bom. Eu gostei. Gente, nem falando isso só porque... Não. Não é brincadeira. É bom. Não vou comer. Não vou. Eu vou comer só o Danoninho. Sério, coloca um só, Miriam. Coloca um só. Não. Eu vomito. Mas é gostoso. Eu tô ouvindo. Juro pra vocês, é bom. É preconceito. Olha quem mandou essa sugestão lá no Insta. Obrigado. Próxima sugestão. É bom. Pode pôr o print no ar. Ai, eu vou comer tudo. Comendo tudo sem bacon, que eu tô de olho. Foi um boi. Então vai ter que comer agora. Mas ele vai comer mais. Ali, o print já tá no ar. Vamos lá ver esse print. Melancia com ketchup. Melancia com ketchup. Eu achei bem exótico. Esse, bem diferente. Inclusive, quem mandou esse daí, foi até um conhecido meu. O Ju, que treina crossfit comigo, ele disse que come melancia com... Por quê? Melancia já é tão bom. Com ketchup. Se comer só melancia já é tão gostoso. Pode experimentar, gente. Pode terminar de comer só? Vai. Vamos. Gente, muito bom. Muito bom. Eu quero que vocês... Não adianta pegar essa melancia e dar uma encostadinha. Eu quero que chocha lá dentro. Chocha. Chocha com vontade. Vai, Rodrigo. Chocha. Isso. Nossa, que delicadeza. Que delicadeza. Meu Deus. Tem três pedaços. Vai. Chocha. Chocha. Meu pessoal tá mandando WhatsApp, gente. Mordidão, mordidão. Manda WhatsApp. Nossa, essa daqui eu tenho medo. Um, dois, três e já. O bom é que é tudo vermelho, nem percebe. Vai, um, dois, três e já. Morde pra valer. Eu sou a juíza. Hum, hum. Hum, 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 hum. Nossa. Tem que engolir. É pecado. Esse é ruim. Engole. Engole. Mamãe tá mandando engolir. Engole. Nossa. É muito ruim. Nossa. É ruim. Engole. Engole. Gente, é horrível. Olá. É muito ruim. Eu não tenho prescura pra comida. Nossa, é muito ruim. Esse, a textura não combina. Melancei com ketchup. Melancei com ketchup. Melancei com ketchup. Ketchup não é assim. Nossa, não. Danonino com bacon mil vezes. Nossa. Quem que mandou? Ai, o Juliano. Eu tô chorando. Juliano, não foi brincadeira, não? Ele falou assim, ah, foi... Não, ele come. Ele mandou uma foto. Ai, Juliano. Nossa. Gente, saiu água do zóio. Que gosto horrível, Juliano, pelo amor de Deus. Nossa, não. Esse não dá. São sete pratos. Imagina tudo isso lá dentro. Sete? Eu achei que era um três só. Misturadinho, né? Gente, graças a Deus... Os piores estão pro final, gente. Os piores estão pro... Imagina tudo isso lá dentro, no bolo, à noite. Nossa, tá horrível. Esse foi o pior de todos. Não, foi. Até agora, não tô gostando, não. Respira. Respira fundo, respira fundo, respira fundo. Eu tô com uma má impressão do próximo. Eu também tô. Pode respirar fundo. Gente, graças a Deus que a TV tem plano de saúde, porque nós vamos ter que sair daqui direto pro gastro. É verdade. Ai, meu Deus do céu. Direto pro atendimento. Produção, pode ir pro outro? Vamos lá, então. Ah, pode. Ela fala como se fosse o próximo. Esse próximo pode pôr o print. É miojo com morango. Miojo com morango. Eu não gosto muito de miojo, já. Não é pra comer separado. Mamãe tá olhando. Pega o miojinho totoso. Se bem que esse miojo já virou um cimento aqui nesse prato. É verdade. Olha só que coisa. Se a gente tacar na parede e gruda... Daniel, se o arroz é usado na construção civil... A muralha da China. É porque não conheceram o miojo, que é muito mais eficiente. Não, isso porque a gente deixou molhadinho pra vocês. É que secou. Belisca o morango. Mas deixou molhadinho com que horas. Belisca aí. Ô, Bárbara, você para de falar no meu ouvido que eu tô pegando morango. A minha voz também é irritante, assim, igual a da Bárbara? É. Pé, pé, pé. Gente. Enfia tudo. Mamãe tá olhando. Nenê, vai papar miojinho com molhão. É frutinha. Frutinha do nenê. Nossa, mas com miojo. É miojo de camarão. Por que, senhor, né? Nossa. Por que, senhor? Eu gostei. Morango com leite. Pior que é bom. Eu não sei avaliar ainda, eu vou ter que comer de novo. Ah, então não foi tão ruim assim. Não. Eu já como morango, normalmente, junto com comida, porque é salada, né? É usada em salada. Eu gosto de morango. Agora, miojo eu já não gosto. Só que com morango ficou melhor. Gostei. Miojo saudável. Miojo com salada de morango. Não é tão ruim, não. Vou comer até mais um moranguinho aqui. Tinha quatro, eu comi três. De boa. De boa? De boa. De boa. Mas e a textura? Até a patioca. Nada pior que a melancia com ketchup. De todos. O pior melancia com... Nossa, eu acabo aqui. Ainda temos mais quatro pratos pra daqui a pouco. Ó. Ó. Bom, ficou claro já que vocês não gostaram desse. Agora, se tivesse que escolher comer o danoninho com bacon ou o miojo com morango, qual que é mais gostoso? Danoninho com bacon aqui, ó. Miojo com morango. Danoninho com bacon. Preferido que o danoninho? Danoninho com bacon. É? Gente, ficou sensacional. Danoninho com bacon ficou maravilhoso. Ai, não vejo a hora de chegar em casa e comer. Nossa. Não vejo a hora, ó. Não vejo a hora. Ficar o bacon. Vamos fazer hoje. Vou colocar na minha dieta. Não, vou fritar um bacon. Vou fritar um bacon. Falar, nossa, que vontade. Abre o danoninho. Hum, esse bacon que eu ia dar fim. Vamos pro rápido intervalo. Tem mais daqui a pouquinho. Não sai daí. Obrigado. Já tô de volta aí, gente. Como os bebês crescem rápido, não é? Você que tem criança em casa sabe o que eu tô falando. E aí fica aquela dúvida das mamães e dos papais com o que fazer, né? Com aquelas roupinhas ali que são usadas tão pouco e que não servem mais. Mas muitas vezes as roupas e acessórios são usados apenas uma vez ou a criança nem chega a vestir e já perde, né? Pensando nisso, a Cresci e Perdi criou uma loja infantil inteligente e diferente de tudo que você já viu, viu? Com um conceito sustentável, trabalhando em parceria com grandes marcas e inspirado em um modelo de negócio do exterior. A marca aposta no consumo consciente e oferece produtos de 40% a 90% mais baratos, gente, que as lojas convencionais. A loja vende roupas do tamanho RN até ao 16, calçados, acessórios novos e seminovos pra bebês. E além disso, o grande diferencial da loja é que o cliente, você aí de casa, pode levar as peças usadas pra serem avaliadas. E o valor gerado pode ser convertido em desconto na compra de produtos da loja, em forma de vale-compras ou pagamento à vista pelo lote. Gostou, né? A qualidade das roupas e calçados é o grande diferencial da loja. As peças são avaliadas individualmente, tratadas com muito carinho, tá? Pra que as roupas passem realmente de mãe pra mãe. Pra uns, eles são solução, né? A solução mais simples quando as roupas dos bebês já não servem mais. Pra outros, quando os acessórios são substituídos e não ficam apenas ocupando espaço em casa, faz toda a diferença. Acesse as redes sociais da Cresci e Perdi ou entre em contato pelo telefone 17 3231 4204, tá bom? Cresci e Perdi, o bazar mais amado do Brasil. Muito bom, né? Muito bem. Separa as roupinhas lá pra você levar. Muito legal. Muito legal, né? Super. Muito legal, muito legal. Quando o Miguel era pequeno, não tinha essas coisas. Porque pensa numa criança que pra perder roupa é um flash. É, sim, aí às vezes ganha, nem usa, já não serve mais, vai vestir, fica apertado, enfim. Ai, ai, o que que o seu marido aprontou? Que delícia. O que que o seu esposo aprontou? Só deu ele essa semana, gata. Só deu ele, então. Só, não tem como. Mas você não aconselhou esse, às vezes não conversam antes de dormir. Eu sei que o pessoal do Sport aqui do SBT já falou um monte, o Mário já zoou um monte que eu vi. Só que não tem como deixar de falar de vestir normal, porque ele é o assunto da semana, né? Você sabe que ele afastou aí durante uma coletiva duas garrafas de refrigerante. Uhum. É porque ele é super saudável e recomendou que as pessoas bebam água. Meu Deus. Esse gesto de Cristiano Ronaldo, Mira, fez a Coca-Cola, gigante do refrigerante, perder apenas 4 mil... É bi? Bi, mi... É bi, gente? Gente, socorre nós, Rodrigo. É, socorre aí que eu não sei se é bi ou se é bi. Socorre nós na tela. 1 milhão de dólares, mas tudo bem, a gente já confirma essa informação. Ele perdeu essa quantia fabulosa por conta do gesto, a empresa perdeu essa quantia fabulosa em valor de mercado. Gê... Você vê o que é o gesto de um jogador do quilate de Cristiano Ronaldo. Se você não viu, ele afastou aquelas duas garrafinhas que estão ali, ele tirou de cena, tá? Exato. E catou a garrafinha de água dele e colocou no lugar e falou, bebam água. Exato. E tem um outro jogador da... Olha lá, olha lá, deixa eu mostrar ele fazendo, olha lá. Vamos ver. Ele é sério, ele é tudo rebezão, né? Ele é... Olha, olha. Bravo. Bravo, bravo. Olha lá. Água, água, água. Parece que tio Donizete de Santa Adélia é bravo. Bebe água, menina. Adoro. Jesus amado, hein? Aí teve o Pogba, também fez esse mesmo gesto, só que com a garrafa de cerveja. Tá. Aí gerou todo um mimimi, acabou que o assunto é a Eurocopa, olha aí, ele tirando também. É, porque quer queira, quer não, a imagem deles fica vinculada ali, né? São patrocinadores do evento. Ah, é? Não são deles? Exato, não. Ah, então... Do evento. Agora tem que dizer como é que causa... Eles não têm esse direito, né? Não é? Não tem esse direito. Por isso que também fica aí alquileando as pessoas, por conta de saber. Você imagina que a gente tira tudo da frente, né? Aí só dá, né? Aí não dá. Tirou tem que pagar, pelo menos, né? Tá. Agora, ó, tem gente muito brava aí com a vida de luxo e ostentação de muitas celebridades. Não é, velho? Nós sabemos que esse lifestyle exibido nas redes sociais, né? Que durante a pandemia, vamos combinar, que parece que ficou mais intenso... Sim. No mundo todo, né, Miriam? Sim, sim. No Brasil também tem que estar fazendo isso, as pessoas já se queixaram, já virou polêmica. Só que essa semana, na China, o babado pegou. Babado tá acontecendo porque tem celebridades chinesas que estão ostentando uma vida de muito luxo nas redes sociais. Meu Deus. E o povo lá, como brasileiro, eu acho que em qualquer lugar do mundo, tá reagindo. Só que, assim, o bate-boca foi fortíssimo. Nossa. Uma das celebridades é essa menina, que é herdeira de um império chinês. Uhum. Tá, Anabella Zhao. E ela tá aí, ó. Você pode ver, eu separei algumas fotos que têm viralizado nas redes sociais, que são proibidas na China, inclusive. Mas não tem como vazar no Twitter. Olha lá. Essa é uma editora de uma revista chinesa que está, inclusive, participando de um reality na China e comentou que ela não consegue comer por apenas R$24,00. Comer uma refeição por apenas R$24,00 no dia. Ela gasta, em média, R$600,00. E você imagina que o poder aquisitivo do chinês é, em média, R$24,00. Uma refeição de R$20,00 a R$20,00. Sim, sim. Equivalente à moeda. E ela fala que ela só consegue comer com R$600,00. Você imagina a reação. Lá, como aqui, como seria. E falou isso durante um reality. Tá bom? Você que lute. Eu que lute. Jatinhos, jatinhos, iates, joias, bolsas. Ai, gente, pra quê, né? Tudo isso. E tem que mostrar, né, Bec? Tem que mostrar, tem que tirar foto, tem que isso, tem que... Só pra exemplificar que essa é uma reação mundial. Na China foi durante esta semana, tá? Mas aqui no Brasil o povo anda bem caninando, inclusive, com ostentações nas redes sociais. Exatamente. Tá bom, querido? Tá? Você para, viu? Viu lá o seu público. Você para, tá? O que você vai fazer? Não afaste as garrafas. E nem os copos. A gente vai afastar aqui meu copinho de água. Se quiser, inclusive, mandar pra gente, a gente deixa aqui. Ai, ai. Bec, obrigada. Já? Mais uma vez. Fica aqui, né? Fica aqui. Mas as notícias acabaram, né? Ai, pelo amor, eu vou trazer mais. O que você achou das comidas? Então, é o que eu te falei nisso. Você experimentaria? A melancia com ketchup? Não, não. Não, não. Não, não. Não rola. Não, para, para. Achei muito tenso, viu, meninos? Eu gostei também. Eles são corajosos. Coragem. Coragem. Eu vou passar tudo mal à tarde. Quero só ver como vai ser isso. Polenta com leite, gosto. Polenta com leite? Hum, bem italiano. Como? Polenta mole? Polenta dura. Você deixa na geladeira, corta em cubos, coloca no leite. Leite gelado? Leite gelado, leite quente, o jeito que você quer. Você nunca comeu? Eu não. A bata, que isso denota idade. Então, nunca comi, sou novinha. A idade só não chega para eu tomar minha vacina. Ai, gente, já sabem da novidade? Vou te contar que o Tela 2, a plataforma de vídeos do SBT, agora disponibiliza os seus programas também em áudio. É isso aí. Você pode acompanhar os podcasts dos principais conteúdos do Tela 2, como Líder SA, Sem Filtro e Tela Política. Seja na academia, no caminho do trabalho, ou então quando você está arrumando a casa, não importa. Você ouve onde quiser, os episódios já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code, que está aqui na telinha, e comece a ouvir agora mesmo. Toda semana tem um episódio novo para você. Tela 2, conteúdo que vai onde você está. E no próximo bloco tem muito mais. Não sai daí não, viu? Eu já volto já, já. Já voltei com o SBT e você ao vivo. E você já sabe, todo sábado tem Líder SA com uma entrevista. melhor do que a outra. Fala, Ricardo. Olá, Mira. Tudo bem por aí? Mira, vim aqui fazer um convite ao seu telespectador e à sua telespectadora. Amanhã, sábado, antes do SBT Brasil, tem Líder SA. O meu papo será com o Alexandre Franklin. Ele é o fundador e CEO da House, que é um novo formato de moradia. A moradia por assinatura. É uma empresa extremamente inovadora, que conta também com a experiência do Alexandre. Trabalha no mercado de construção civil há muito tempo, mas está trazendo uma ressignificação para a vida das pessoas. Mira, obrigado pelo espaço. Uma excelente sexta-feira a todas e todos que estão te acompanhando no SBT e você. Até a sexta-feira que vem. Líder SA. O olhar do amanhã. Sábado, às 7h15 da noite, no SBT. Valeu, Ricardo. Um beijo para você. E, gente, vem aqui comigo agora. Vamos conhecer os prêmios do Saúde CAP dessa semana, né? Você que mora aqui em Rio Preto ou nessa região, presta muita atenção, porque os prêmios estão demais e ainda dá tempo de você comprar. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo tem um MOB, no terceiro tem outro MOB e no quarto e grande sorteio tem um Fiat Toro, mais 45 mil reais para você concorrer. E ainda mais, hein? O Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. O título custa só 10 reais. O sorteio acontece aqui no SBT dia 20 de junho. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor e boa sorte para você, tá bom? E agora eu vou chamar o Rodrigo e o Daniel para saber se eles estão prontos para experimentar os próximos pratos. E aí, meninos? É, a gente já está aqui na cozinha, a gente achou que ia melhorar a coisa, mas pelo visto, Daniel, a gente entrou numa bela de uma fria. Com certeza, Rua. Quando você comeu aquela melancia com ketchup, eu achei que fosse vomitar. Você sentiu vontade? Nossa, muito. E o pior é que eu comi um pedação de melancia. A Mira chuchou metade da melancia, eu dei uma mordidona. Eu acho que a Mira tem que experimentar. Ah, a Mira está aqui. Chegou. Chegou. Eu não vou comer porque eu gorfo. Mas tudo, Mira, não tem nenhuma combinação, teve sete. Não posso nem pensar, gente. Teve sete. Posso sete. Nem pensar. Vamos ver o que a gente tem aqui, só para começar. Chocolate com maionese. Sorvete com alho frito. Vamos deixar desses suspensos, não fala não. Não fala? Vamos começar de lá. Tá bom. Tem print desses também? Tem print de todos. Ah, então põe o ar aí. Quem foi a doida ou doido que come aqui chocolate com maionese? Tem mais. Olha lá, colocaram. Vamos ver. Cadê? BIS. Meu Deus do céu. Cadê? BIS com maionese. BIS com maionese. Tem que ser BIS com maionese. Não pode ser outro chocolate. BIS com maionese. Já comeram isso? Nunca. Nunca na vida. Você está ligado que a maionese é assim, escorregou, lá vão três, né? Escorregou. Não, mas com tudo que a gente está comendo... O BIS vai de tobogã. O BIS é... É, mas a maionese vai dar uma liga nessa tudo. Vai deixar escorregar mais fácil, que já vai escorregar fácil. Meu Deus. Eu vou... Não, eu não posso xoxar para vocês. Vocês estão com coragem? Não. Realmente, esse é o... Esse é um dos piores também. Xoxa e não come. Meu Deus do céu. Xoxa. Mais, 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 mais. Tem que sentir o gostinho. Meu Deus. Eu acho que xuxou bastante. Tem que sentir o gostinho da maionese. Nossa, gente, isso daqui vai dar uma intoxicação alimentar. Olha isso. Você sabe, ainda bem que é sexta-feira, a gente não tem programa amanhã. Isso não era testado de três dias. Sábado e domingo, sábado e domingo, lendo no trono. Podia ser um creminho doce isso aqui, né? É para enfiar tudo na boca. Sabe o que eu vou imaginar? Que é um glacê. É, eu também. A mente pensa, a gente cria o paladão. Mas eu vou lembrar. A decepção depois vai ser... Eu vou lembrar esse que não é glacê. Esse eu estou com medo de comer. É ela? Vai. Um, dois, três e já. Espeio Daniel. Vai. No mal. Agora eu dei. Agora eu dei. Rodrigo. Enfie isso na boca. Horrível. Engole. É maionese, viu? Bem maionese. Sabe aquela maionese que a gente chocha bem assim no lanche? É maionese. Horrível. Meu Deus, não combinou. Eu não tenho palavras. Nossa senhora, não combinou. Tirou totalmente o sabor agradável do Luiz. Respira. Não é, Mira. A gente que experimenta e você que... Me dá outro. Quê? Por quê? Porque no final parece que ficou bom. Ah não, Rodrigo. Eu vou pegar um sem maionese. Isso que é ruim. Hum, no começo é ruim. É horrível, meu irmão. Se eu comecei a comer, mas depois fica bom. Não. Não fica bom. E se você jogar o gostinho pra bochecha? Sabe? Quando joga o gostinho pra bochecha. Hum, experimenta. Ai. Experimenta. O quê? Vê se fosse. Não. Experimenta. Experimenta. Olha, não é pior. Você só tem amigo louco nesse seu Instagram aí. Não, o pior é que alguns são amigos, outros não. Entendi. São pessoas que eu não conheço. Se seguem, né? Nossa. Não, mas essa foi bizarra. Mas não é tão ruim. Ah, e... Até agora a melancia foi a pior. Melancia, ketchup é o campeão, esse aí é o vice-campeão. Vice-campeão. Agora esse aqui a mamãe vai preparar pra vocês também. Que é sorvete com... Amendoim. Ah lá a tela, a foto. Ah, é a tela. A tela, eu esqueço da tela. Sorvete com alho frito. Alho frito, meu Deus. Sorvete com alho frito. Essa é... Eu também nunca pensaria nessa combinação. Eu queria saber de onde as pessoas tiram essa combinação. Eu também queria. Como é que vem a ideia? Tipo, ai, vou botar um alho frito no sorvete. Cachaça. Cachaça. Eu acho que é cachaça. Olha, bisco e sorvete é uma combinação muito melhor. Tá na cachaça. Então, eu acho que os pratos aqui estão todos estorocados, né? Ai, é isso. Parece amendoim. Tá na cachaça. Pensa que é castanha de caju moída. Pensa que é castanha de caju e sente a decepção. Não, assim que coloca no bumbum. Ó, que tosse. Nossa, não. Põe um pouquinho menos, Mira. Tá, bom. Eu vou pôr, então, um pouquinho menos. É, tá. Menos? Menos. Quer menos? Menos? Ela faz isso, mas ela mesma não experimenta. Vamos dar uma olhada que o pessoal de casa mandou o WhatsApp. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Ai, sim. Salva a gente. Salva a gente, obrigado. Salva nada, gente. Vocês estão aqui pra isso. Nath, de Presidente Venceslau, boa tarde. Eu amo muito panetone... Ah, não. Ah, não. Panetone com maionese e pipoca salgada com vinagre. Isso é tudo de bom, mas aqui em casa todos acham maluquice. A pipoca com vinagre eu adoro. Eu também. Eu também gosto. Pipoca com vinagre eu gosto. Nath, você tem razão. Não, mas só que o panetone com maionese... Aí não. Aí não dá. Não, Nath. João Batista, de Milenópolis, boa tarde, Mira. Amo arroz branco com kiwi. Nunca experimentei. João do céu, que amor de Deus. Ah, não tem aquele... Deve ser que nem o morango que você falou aquela hora. É. Mas não tem aquele arroz tailandês que é com abacaxi no meio? Abacaxi, caçinha de caju. Ai, ai, ai. Vamos ver. Quem mais? Cauã. Mira, eu já provei danoninho com bacon e não gostei. É lógico, Cauã. Ai, não, é gostoso. Eu vou defender danoninho com bacon pra sempre. Não, eu defendo Cauã. Eu defendo Cauã. A textura é meio estranha. Ai, vamos pro último átice agora, de agora, a Thelma. Thelma. Mira, querida, amo leite com lim... Hã? Leite com limão. Leite com limão, mas não azeda, Thelma. Não vira uma papa? E café com limão. Com limão? Mas Thelma... Não, pera, Thelma. Se você espirrar o limão no leite, ele não qualha? Ele não qualha? Acho que qualha, né? Qualha? Manda depois outro átice aí, explicando direito o negócio aí. O que eu fiquei pensando agora? Café com limão? Café com limão? Café com limão? Eu já vi. Nunca vi. Café com um marinho. Café com um limão? Ai, ai. Tete. Geralmente eu gosto tanto de provar comida nesse programa, mas hoje não tá... Não tá fácil. Hoje não é um dia fácil. Podia ser amendoim, podia. Deixa eu ver. Tá. Vai. Tá bom assim? Tá bom. Podia ser amendoim, né? Vai, Daniel. Não, Dani. Mastiga, Daniel. Mastiga o alho. O Daniel engoliu o alho inteiro. Ele é safado, esse menino. Ele engoliu o alho inteiro. Cadê o crocante? Eu vou ter que... Eu vou ter que escovar os dentes. Acho que umas cinco vezes depois. Nossa, horrível. Horrível? Horrível. Tô com um bapho de alho agora. Ficou forte, muito forte o alho? Nossa. Não gostei. Fica forte? Deixa eu pegar só o sorvete agora. Pra tirar o gosto ruim. Mas e o crocantinho? É, e o crocantinho. Eu vou te dizer uma coisa. Né? Pode fazer sentido. Quando o sorvete bate na língua e você morde o alho, fica aquele crocantinho. Parece uma castanha mesmo. É um sorvetalho. Sorvetalho. Desculpa. Adorei. Eu tô imaginando o sabor escrito naquela plaquinha. Sorvetalho. Do que que é esse sabor? É sorvete com alho. E na hora que o bacon bate, pode acabar de comer o sorvete. Bacon não. Não é bacon. Bacon não, olha. Você gostou, Rô? Você já experimentou alguns outros sorvetes com um diferentão? Eu sempre dou uma segunda chance pras coisas. Dá lá uma segunda chance pra comer. Olha, ele tá dando a quinta chance já, né? Tá acabando o potinho já. Acho que ele gostou. Eu também acho. É que eu gosto de sorvete. Sorvetalho, você gosta. Também. Mas... É... E agora? Como continua, né? Ai, mas é bom. É que eu gosto muito de sorvete. Tá gostoso. Chega, Rodrigo. Pode por aqui. A gente entendeu que você gostou. Você vai almoçar ainda, viu? Ai, telão. Vamos dar uma olhada na próxima comida estranha. Nós temos quatro minutos pra fazer todas as comidas. Vamos acelerar o negócio aí. Meu Deus, vai. Vai, vai, vai. Pode pôr na tela. Quem é? O que que é? Agora, olha lá. É um cheese bacon... Chuchana. 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 Com chocolate em pó. Vai, chuche e come. Quatro minutos. Vamos dividir dois minutos pra cada um. Três minutos, gente. Vamos. Com força. Com força. Isso, Rodrigo. Na força do ódio. Na força do ódio. Na força do ódio. Olha isso aqui. Nossa senhora. Vai, mordidaça. Isso aqui vai cimentar no estômago. Que lanchinho gostoso. Não é possível que isso não vai fazer mal. Amor de Deca. E aí, Dani? O chocolate chegou primeiro, né? Chegou primeiro. Horrível. Gostou, Dani? Você pensou que você gostou? Não, não é tão ruim quanto o sorvete com alho. É? Quanto o sorvetalho. Agora é um... Um... Não, gente. Dá muito choque de moça. Um chiburguer com descal. Assim, não é tão ruim. Não é bom. Não. Agora o último pra gente matar, respira. Que a gente vai chamar o próximo. Respira, respira. O próximo a gente deixou por último. Na minha opinião, é o pior de todos. Tá? Agora vamos ver. Olha aí, ó. Isso zerou a enquete do Rodrigo, hein? Foi a que zerou. Ela come açaí. Açaí, gente. Tem só linguiça ainda fumada. Com linguiça. Ah, não. Açaí com linguiça. Eu já vi comer açaí com linguiça. É um aça... 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 Açaí e linguiça. Açaí e linguiça. Linguiçaí. Eu já vi comerem açaí com linguiça. Mas aqui... Linguiçaí. Linguiçaí. Você viu já, Dani? Vai. Comer açaí com linguiça, mas o fruto, né? Refogado, assim. Um prato salgado. Não um sorvete de açaí. Salgado. Salgado, beleza. Vai. Vamos botar a linguiçinha. Nossa senhora. Duas pra cada um, pra vocês não acharem ruim. Vai. Cadê a pessoa? Põe na boquinha. Isso. Pega a comeradinha. O brasileiro, a NASA tem que vir estudar o brasileiro. A NASA precisa estudar. Vai estudar vocês no banheiro. Tem muita coisa pra ser estudada. Estudar ou já tá? Vai. Bocão. Uh, que papagotoso. Morde a linguiçinha. Morde a linguiçinha, nenê. Vai. Morde a calabrezinha. Morde a calabrezinha. Não adianta. Não vai cortar. Você tá ao vivo. Não pode. Né, nenê? Engole. Não? Vocês mastigaram? Não. Vocês mastigaram? Nossa. Então vai, mais uma. Mais uma pra tirar a dor. Eu vou comer a sair o urso, ó. Ah, que nojo. Das quatro, qual que é a pior? Açaí? Açaí. Açaí com linguiça. Morango? Não. O sorvete com alho. Esse sorvete com alho aqui é ririnho. Das sete, qual que é o pior? Melancia. É, verdade. Melancia, melancia com ketchup é o pior de todos. Melancia e ketchup também. E o melhor, mais gostoso, que eu vou comer todos sempre agora, que entrou na minha dieta, dando um ninho com bacon. Não façam isso em casa, crianças. Não. Não compensa. Não façam. Eu queria saber o que essas pessoas têm na cabeça. Quem tá no seu Instagram, né? Gente, vocês gostaram? Manda lá mais sugestão, que quem sabe a gente não faz mais. Pra Mira. Manda pra Mira. Manda pra Daniel. Manda pra Daniel. Gente, acabou o programa. Obrigada pela companhia. Obrigada pela semana. Segunda-feira tem mais SBT em você. Um beijo. Obrigada, meninos. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL